Fala galera aqui quem está falando é Tiki pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de Soccer Minis 2017 pedindo a vocês se inscrevam no canal, deem seu like, compartilhem nas redes sociais galera também se inscrevam no canal dos parceiros que estão na descrição e eu dou a boas vindas de vocês novos inscritos e se inscreveram no canal e esse é galera só teve aqui vídeo aqui de Soccer Minis no ano passado né desde o ano passado que não tem vídeo que só teve vídeo em dia 31 não foi não dia 31 não faz foi dia 29 aí ou foi 29 não sei galera só sei que teve um vídeo só no ano passado de Soccer Minis então vamos que vamos aqui bora dar uma olhada aqui nos jogos que a gente vai fazer aqui agenda primeiramente bora vim aqui agenda a gente vem atravessando uma boa uma boa campanha aqui nesses últimos seis jogos aí quem vem jogando vamos fazer aqui os quatro jogos de sempre vão pegar aqui o time do Náutico, Fásco, Atlético, Varanense e por último aqui o time do Internacional galera só jogo difícil não vai ter jogo fácil aqui nesse vídeo então vamos que vamos aí primeiramente contra o time do Náutico eles estão aqui na interna do campeonato ali só com sete pontos vamos que vamos aqui sem perca de tempo a gente está atravessando mais ou menos uma fase mais ou menos com mais empates galera essa informação eu coloquei num vídeo retrasado aí deu certo então vou continuar com ela então vamos que vamos para o jogo adeboa e Gamalho no ataque vou deixar assim mesmo vamos que vamos aí contra o time do Náutico vai ser aí no na Arena Pernambuco é 46 minutos tá de jogar ali no 4, 2, 3 e é isso aí galera vai rolar a bola no primeiro tempo aí contra o time do Náutico tomara que a gente aqui joga bem e saia daqui com a vitória a gente tá precisando para dar um renovo aqui nesse nesse ânimo aqui da equipe é isso aí galera tem um lance ali para a gente Lima toca ali em profundidade e cruzamento pode sobrar olha o gol gol do time do Goiás 1 a 0 aí nesse primeiro tempo ali aos 18 minutos do jogo e tem um lance ali para eles Rony pode não cruzamento gol de empate do time do Náutico empate o jogo aí nesse primeiro tempo aos 24 minutos do jogo é galera no jogo totalmente equilibrado tem mais um lance ali para eles não mano no dia ele o goleiro o gol do Náutico e vira o jogo aí no finalzinho do primeiro tempo a gente tá começou bem mas caiu eles equilibrado melhor ali o jogo 2 a 0 aí 2 a 1 aí para o time do Náutico e não tem ninguém cansado e não tem ninguém também jogando mal então vamos que vamos aí para o segundo tempo não dá para a gente sair daqui uma vitória a gente tá com o time melhor galera a gente tem que conseguir essa vitória aqui eu sei que é fora de casa na casa dele mas dá para ninguém esse jogo é galera bora aqui fazer uma substituição jogo tá totalmente equilibrado vamos dar um ataque agora vou tirar aqui tá aqui é a debalho aqui para a esquerda vou botar aqui Ruiz aqui no lugar dele é o Gamalho e no meu campo esse Neto vou botar aqui Carvalho será que Carvalho joga aqui joga mal não ai não já ia mudar errado aqui já ia fazer besteira ia fazer besteira aqui botar aqui Neto aqui para frente e vou botar aqui Carvalho pronto só essa substituição aí vamos que vamos para o restante do jogo encontro time do Náutico entra ali Ruiz aí no ataque e Carvalho aí no meu campo e lesão aqui galera a debalho foi lesionada aí e tem uma lesão tomara que não seja grave aí então vou ter que botar aqui esse William terus ali na minha será que será que era aqui será que não então saiu aí machucado então vou deixar esse ceguinho aqui improvisado pronto deixa assim voltar aqui para trás vamos que vão aí para o restante do jogo praticamente se ele conseguir pelo menos um gol de empate tá bom galera vai acabar o jogo ali 84 minutos de jogo é galera não conseguimos sai daqui com a vitória mas a gente jogou bem A gente deu outro chute contra seis Mas não conseguiu na vitória Melhor em campo aí foi o Renan 52% de posse de bola contra 48 A gente jogou banho Só faltou sair o gol Pra gente empatar o jogo Dá até pra gente sair com a vitória Não conseguimos Bora dar uma atualizada aqui na Série A Estamos aí no 14º Caímos uma posição Ou a gente estava aí já Nem lembro mais Mas beleza, vamos jogar aqui contra o time do Vasco E aí estão os demais jogos da rodada Galera aqui também da Série B Vamos que vamos aqui E a gente jogou mal aí contra o time do Nautic Gostei que foi fora de casa Temos aí um desfalque aí no ataque O ataque Ruiz A única opção aí Que a gente tem de melhor aí Pra botar no ataque E praticamente só temos esse Lucas aqui Então bora botar ele aqui no HD De Baió que está machucado Na terceira Não, não vou aqui tirar ele aí Vou deixar ele aí Então bora dar Vamos que vamos aí pro jogo Aí contra o time do Nautico Não vou mudar Nautico, né galera Contra aí O time do Vasco Não vou mudar ninguém Vai ser esse mesmo time aí Ele vai jogar ali no 4, 2, 3 Vai ser aí no Serra Doura Daí 54 mil no estádio É isso aí galera Vamos lá, bora no primeiro tempo Aí contra o time do Vasco Com a gente Com a posse de bola da gente Vamos que vamos aí Nesse primeiro tempo E tem um lance ali no meu campo Tocou errado Gol do time do Goiás Ruiz Aba o placar Aí nesse primeiro tempo Vamos que vamos lá Vamos que vamos A gente precisa aqui dessa vitória E tem um lance ali para o time do Vasco O Ederson Tocou no meio Renan Faz a defesa E garanta aí 0 a 0 Por enquanto aí Nesse primeiro tempo E tem mais um lance ali De falta Pikachu Na entrada da área Pega ali Renan Faz a defesa E vai para Lindo fundo E tem mais um lance ali Para a gente Tocar ali de bola Léo Gamale Vadiu Chutou Nas mãos do goleiro Silva Era para ter tocado Aqui para lá Ruiz Tá Livra ali sozinho Ele tentou aí Chutar direto para o gol E mais uma lesão galera Que nossa Léo Gamale Se lesionou Vamos botar aqui Esse Lucas aqui E é só Essa substituição Eu não com a opção Dequipe de atacante Que a gente tem no banco Vai acabar o primeiro tempo Em 44 minutos De jogo E tem um lance ali Para eles Cruzamento Pega ali Renan Faz a defesa É Salvo a gente aí Nessa vão Que vamos aqui Vai acabar o primeiro tempo 1 a 0 Aí para a gente Com uma lesionada Aqui Léo Gamale Opa Mudei errado Que merda Nossa Eu nem percebi Droga Mudei errado Então Vou botar aqui Carvalho Aqui improvisado Já fiz besteira Ali Melhor Melhor Do time O cara Foi o gol Tirei o cara Galera É Falta da atenção Galera Eu estava entretido Acho que tem outra coisa Aqui Nem percebi É Tomara aqui A gente continue Pelo menos Esse 1 a 0 Para a gente Está bom E tem uma falta Ali para eles Ali Cruzamento Tira essa bola Da igual Do time O Vasco No quarto O jogo Nossa Só porque eu vi Aqui naquela substituição Tem um lance Ali para a gente Descante Pode ser o segundo Gol Pega ali Silva Do time Do Vasco Um No primeiro Não sei Segundo tempo E tem mais um lance Ali para a gente E a falta Ali na entrada Da área Ali Pode ser Expulsa Se for deles Expulsa Pô Expulso Ali Carlos Rodrigo Rodrigo Não sei Ali Do time Do Vasco Vamos que vamos Tomara que a gente Jogue melhor Aí Com a gente Com a mais Esse é galera Boca Fazer uma substituição Tem um lance Ali para a gente Tietê Vai cruzar Cruzou Pode ser o gol Pegou ali Martizil Aí do time Do Vasco Faz a defesa E eu vou tirar Aqui no meu campo Deixa eu ver Aqui Tem mais Cansada Aqui É Tietê Então Deixa eu ver Cadê aqui Neto Neto Tá cansado Também Eu vou tirar Neto Neto Deixar aqui Neto Aqui para frente Vou botar aqui Carvalho Aqui Vou recuá-lo Botar esse Seguinho Aqui E só Essa substituição É Vão que vão Aí para o restante Do jogo Uma Uma Nesse jogo Galera Para a gente Sair daqui Com a vitória Tem um lance Para eles Ali Uma falta Amarelo Só Ali Nossa Expulso Isso Ele Do time Da gente Então Temos Não Não tem Mais substituição Vamos ter que jogar Com desfoque Tá Tá Aqui Deixar aqui Carvalho Aqui Sério Não Dá Para botar Ele aqui No meio Então Vou recuar Aqui Deixar Só Esse Lucas Aqui Então Vamos Para o restante Do jogo Todo mundo Os dois Timas Com a menos Um A Um Nesse jogo É 79 Minutos De jogo É Galera Tem mais um lance Ali para a gente Neto Roubada de bola Pode ser o gol De vitória Chuta Nas mãos Do goleiro Martins Sim Hoje Já vai Acabar O jogo É Galera Eu sei Essa derrota Foi por minha Causa Por minha Causa Não prestei Atenção Tirou Um Atacante Errado 50% De Posta De bola Para eles Contra 49 Da gente Dois Chutes Contra Out Eu sei A gente Jogou Bem Mas Se a gente Tivesse Com o Ruiz Em campo Eu acho Que praticamente A gente Tinha Conseguido A vitória Estão Ainda Mais Segundo Colocado Vamos Que Vamos Aí Estão Já Mais Joga Pela Copa Do Brasil É Galera Eu sei Que a gente Não Tenham Sorte Pela Copa Do Brasil Pela Copa Do Brasil Sempre Acontece Acontece Um Negócio Que Nada A ver Tem Já Temos Aqui Temos 3 De Falc Né O Lago Mais De Outro Pronto A lesão Foi Grava Com Lago Malho Pelo Menos A Notícia Boa Bora Botar Aqui Esse Saturnino Não Vou Recuar Aqui Tietê Ele joga Ali Como Lateral Então Vou Botar Aqui Carvalho Cadê Carvalho Aqui Vou Mudar Aqui De lado Com Esse Lima Deixar Aqui Lago Malho Ruiz Pronto O Ataco Esse Temos Que Botar Aqui Fazer Substituição Esse Sueliton Vou Levar Esse E O Fala Não Esse Aver Tom Aqui Joga Como Defensor Direito Pronto Ele Joga Como Defensor Direito Então Vou Botar Aqui No H De Seu Sueliton E Só Essa Substituição Ou É Melhor Levar O Meu Campo Galera E Então Não Tem Substituição Melhor Então Vou Deixar Assim Mesmo Vamos Pela Copa Do Brasil Contra O Atletico Paranães Vai Ser Na Nossa Casa Novamente No Serra Dourada Ele 54 Min Estado Ele Joga No 4 2 3 Esse Galera Vamos Rolabora No Primeiro Tempo Contra O Atletico Paranense Pela Copa Do Brasil E Nossa Galera De Novo Aqui Léo Gamayor Se Lesionou Se Nossos Jogadores Agora Vamos Dar Certo Aqui Léo Gamayor Sai Nossos Jogadores Estão Muito Cansados Nesse Nessa Volta Do Segundo Turno Aí Pela Série B E Estão Totalmente Cansados Então Vamos Que Vamos Aí Temos Aí Dois De Falco Importante A De Baior E Agora Léo Gamayor Só Por Lesões Era Vaca O Primeiro Tempo Aí 0 0 N Nesse Primeiro Tempo Nosso Atacante Não Estou Jogando Bem Vou Botar Aqui De Lado Vou Mandar Para Ver Se Dá Alguma Coisa E Só Substituição E Por Enquanto Vamos Que Vamos Aí Pro Segundo Tempo Arrola Bola Com Eles Nesse Segundo Tempo Tomara Que A Gente Jogue Pim Melhor Do Que A Jogou No Primeiro Tempo E Tem Um Lançado Para A Gente Toque De Bola No Meio Ruiz Segurou Cruzamento De Será Que A Eliminado Da Copa Do Brasil Já Nossa Ou Se Não Joga Pena Pelas Copa Do Brasil Praticamente Não Tem Que Fazer Então Vou Mudar Informação Se Vai Melhor Aí Deixa Eu Ver Se 4 4 2 Aqui Joga Aqui No 4 4 2 E Eu Vou Deixar Assim Vou Deixar Assim Botar Aqui Próprio Campo Não Deixar Aqui Tudo Campo Armador Vou Dar Aqui Armador Aqui Com Lima Pronto Vou Deixar Assim Vamos Que Vamos Para Restante O Jogo Vou Dar Aqui Não Se Eles Dois Não Joga Assim Aberto Assim Pronto É Assim Vamos Que Vamos Para Restante O Jogo Enquanto O Time Do Atletico Paranense Praticamente Se Sai Um Go Limpado Vai Ser Milagre E Tem Lança Ali Falta Ali No Campo De Neto Pode Ser Um Amarelo Expulso Agora Vou Deixar Assim Não Vou Dar Mais Praticamente Já Estamos Eliminados Aí Vamos Deixar Assim Vamos Para Restante O Jogo 78 Minutos 77 Minutos De Jogo Ali Vou Acabar Jogo Mais Uma Eliminação Aqui Com Time No Goiás Primeira Copa Aí A GENTE Foi Eliminado No Primeiro Turno Então Foco Para Frente Galera Então Não Quero Ver Isso Aqui Também Vamos Por Aqui Estou Bolado Estou Bolado Demais Galera A GENTE Copa Do Brasil Não Tem Sorte Galera No Começo Da É Aqui Cadê Ele Cadê 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 Aqui Robinho Galera O Que Que Vocês Acham De A GENTE Contratar Ele Aqui Olha Tá Baratinho Sim Eu Vou Mandar Uma Proposta Aqui Vou Mandar Um Milhão Que Pandeira Que A GENTE TEM Então Vou Mandar Pra Ele Para Ver Que Se Ele Poderia Aceitar E A Proposta Para Vim Joga Atuar Aqui Pelo Nosso Time Vou Mandar A Proposta Então A GENTE Tem Um Jogo Aqui Para Fazer Aqui Contra O Time Internacional Então Vamos Que Vamos E Boa Galera Ele Aceitou A Proposta E Aqui Agora Que Bora Negociar O Salário Com Ele Ele Merece Ali 8 Milhões Então Vou Tentar Aqui Negociar 9 Milhão 9 Milhão Se Não Aceitar Uma Manda Outra Esse Galera Ele Aceitou A Proposta Então Vamos Aqui E Praticamente Eu Já Vou Botar Ele Titular No Nosso Time Temos Aí Dois De Falc Fora Fora Lá De Maior Aí No Time Mais Um Nacionado Aqui Não Suspense Tá Suspense Aqui Neto Vou Botar Aqui William E Temos Aqui Não Vou Jogar Com Essa Formação Eu Vou Jogar Aqui Vou Botar Aqui Robinho Aqui No Loga No Lugar Aqui De Logo Amalho E Deixa Eu Ver Mais Aqui O A 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 E A adorado aí com estreia aquele robinho e no time banco e esse é galera fala bola no primeiro tempo enquanto o time do internacional o estreia um atacante de peso de peso e no time banco e tem um salí pra gente robinho vadio pode ser um chute nas mãos do goleiro marcelo lomba e do time do time do internacional é galera um jogo totalmente equilibrada e três chutes agora quatro contratos aí do time do internacional quem está jogando bem não vou mandar ninguém robinho também está jogando bem no time entrou bem só falta fazer o ruim de estreia no time de estreia no time vamos que vamos para esse segundo tempo a gente precisa dessa vitória pode não está jogando em 2 2 empatas na série b e uma eliminação da copa do brasil é que o jogo está totalmente equilibrado bora dá uma olhada aqui vou fazer uma substituição aqui no meu campo não chove aqui é o único que está jogando mal que é no ataque ruiz então botar aqui se lucas pronto só essa substituição no ataque vão que vamos para o restante do jogo entrar em lucas aí no lugar de ruiz e tem um salí para eles não vai cruzar na área cruzamento olha o gol do time do jogo internacional valdívia abre o placar 1 a 0 e no segundo tempo galera e ela até com contratação de peso nosso time não tá jogando bem galera então próximo vídeo eu vou mudar essa formação a gente não vem jogando bem aí eu encampo aí novamente renan o nosso governo está se virando lá atrás então na próxima um vídeo agora vou mudar vou mudar o time vou mudar o time por completo e vamos na formação se você tiver sugestões deixa aí que eu vou fazer não é não tá rendendo com o último que eu tô colocando em campo então é melhor mudar é isso aí eu vou ficando por aqui galera trouxe aqui quatro jogos pra vocês e uma contratação de peso do marco de seta no nosso time gentile com 20 e sete pontos mas esse galera vou ficando por aqui pedindo deixa você se inscreva no canal deixe seu like compartilha no redes sociais galera se inscreva para os seus amigos e até o próximo vídeo fui